Olá, pessoal! Muito bom dia pra vocês! Segunda-feira, 31 de julho de 2023. Estamos finalizando aí, né? Acho que é o sétimo mês do governo Lula, né? E, cara, em meio a tudo isso, uma notícia que nos surpreende e mostra que a boa política e o bom trabalho de quem realmente se preocupa com o povo faz a diferença. Isso traz esperança pra nós brasileiros. Mas antes, vamos aqui pra os comentários rapidinho, ver o que o pessoal tá comentando nos bastidores. Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana, descansado bastante, né? Deixa eu ver aqui, gente, pra nós entrarmos na primeira matéria do nosso vídeo. Deixa eu só arrumar aqui os comentários, porque travou foi tudo. Eu duvido fazer um vídeo pra vocês que não tenha um negócio aqui. Quer ver o negócio se enrolar? É na live, gente. Ali é de lei, cara. É incrível não dar um pepino. Até que ultimamente... Olha, nós já tivemos aqui o computador desligando. Já tivemos de tudo nas nossas lives aqui, né? De tudo um pouquinho, né? Jô Cinéia Loiola, Grande Jô, um abraço. Gente, a Jô tá de volta aí, ó. Ela tem uma proposta aí. Todos os dias vai publicar um vídeo no canal dela, né? Trazendo um pouco de informação, comentando. Nos sábados também vai ter uma live legal dela, provavelmente na parte da tarde, né? Né, Jô? Pra não fazer concorrência com a nossa, né? Aí... Né, Jô? É, Jô, brincadeira, querida. Mas vale a pena a gente seguir o canal dela. É show de bola. Bom, ela comentou aqui, deixa eu ver... Da série Fazendo o L. Comentou ela no vídeo... Governo Lula bloqueia verbas da saúde e da educação. E estranhamente, Jô, os mesmos que meteram sapeco em Bolsonaro lá atrás, ficaram pianinho. Bocapio. Ó, silêncio. E sabe qual é a parte mais interessante ainda, Jô? É que os valores... Né, deixa pra lá. Não vou nem comentar essa parte, porque... Vamos pra nossa matéria, que é melhor, né? Depois vocês pesquisam aí. É bom essa turma, né? A militância, dá uma pesquisadinha, aprender. Vocês viram que tem televisão ali, ligada, tem vídeo. Olha só o título, gente. Sniper do tráfico que atirou em policial. Afirma que se entregou a Tarcísio para... Afirma que se entregou para Tarcísio parar com a matança de seus colegas. Companheiros, já chega, me entrego. Cara, quando eu vi essa matéria, eu falei, não, eu não tô vendo isso não, gente. Não tô... Você vê? Olha só, tá aí uma coisa que eu pensei que eu não ia ver isso tão cedo. Um bandido se entregando, porque um governador, um governador fez o papel dele. Pegou a polícia e falou, ó, pega os cabra. Vocês lembram do ocorrido, né? Com... Vocês lembram do ocorrido com o policial da Rota, né? O cara tava fazendo uma ronda. E aí foi atingido por um tiro lá. Negócio covarde, né? E é engraçado, gente. É engraçado que eu não vi ninguém nas redes sociais. Lamentando a morte covarde do cara. Eu não vi ninguém nas redes sociais, direitos humanos, né? Falando do ato covarde dos bandidos. Porque o tiro foi dado a muita distância. O cara não teve qualquer chance de defesa. O cara que tava fazendo a proteção da população. Um cara que foi... Por que você acha que um cara desse é morto pelo crime? Porque um cara desse tá fazendo a diferença. Porque um cara desse tá incomodando o crime. A gente viu alguém dos direitos humanos saindo, lamentando pela família. Indo na casa do cara, como fizeram, como fazem com muitos bandidos aí. Quando morrem. Indo na casa, fazendo aquela propaganda. Falando da discriminação e blá blá. Alguém foi na casa desse cidadão aí? Não, não foi. Mas Tarcísio de Freitas tomou uma ação. Botou a polícia pra trabalhar. Botou a polícia pra agir. E o cara foi pra cima. Do a tal maneira, gente. Que o camarada dele disse... Não, filho. Pelo amor de Deus. Para, para tudo. Vocês vão acabar com a gangue. Pelo amor de Deus. Aí eu tô me entregando. Tô me entregando. Que é pra ver se sobra algum companheiro. O cara tá se entregando. Porque o trabalho de Tarcísio... E atrás do criminoso... Tá dando resultado. E sabe qual é a parte que me chama mais atenção? É que nós estamos dentro de um governo federal que defende o bandido. Nós estamos dentro de um governo federal que atua pela liberdade dos bandidos. Essa é a parte que me chama mais atenção. Aí você tem um governador. Que ele age na contramão. É um exemplo. Parabéns ao Tarcísio. Esse é o governo que eu queria aqui em Alagoas, cara. Tenho certeza que esse é o governo que muitos brasileiros queriam no seu estado. É por isso que a esquerda teme tanto o Tarcísio na presidência da república. Na disputa. É por isso que a esquerda criou aquele imbróglio com a reforma da tributária. E muita gente da direita caiu. Porque esse cara mostra cada dia que passa que ele é um cara coerente. Eu não sou obrigado a concordar com tudo que o Tarcísio pensa ou faz, não, gente. Mas eu também não vou detonar o cara por causa de uma besteira. Quando eu vejo o cara fazendo mais coisas corretas do que coisas erradas. Parabéns, meu. Parabéns ao Tarcísio de Freitas. Vou mostrar o vídeo pra vocês aqui. Vamos passar a matéria. Porque, cara, é show. Isso aqui merece. Isso aqui, olha. Se fosse um país decente e um jornalismo e uma imprensa decente, essa ação do Tarcísio merecia pelo menos uns 40 minutos de Jornal Nacional. Porque o que é podre nesse país, o Jornal Nacional dá ênfase. O que é bom, essa turma esconde. Globo, vocês querem voltar a aparecer na minha TV? Vocês querem que eu seja telespectador de vocês? Comece a divulgar as coisas boas, verdadeiras, que acontecem nesse país? Façam isso. Se vocês fizerem uma matéria mostrando o bom trabalho do governo Tarcísio, falando sobre essa ação, em defesa do cidadão contra o crime e honrando esse trabalho, eu vou assistir. Pode ter certeza que eu vou assistir. Porque vocês vão estar fazendo algo que interessa pra sociedade. Trazendo verdade pra sociedade. Agora, enquanto vocês continuarem, fingindo que não tá vendo o que tá acontecendo e dando ênfase pras mentiras de um governo, de um falso governo, falso não porque ele seja ilegítimo, falso porque ele maquia os fatos. Tá aí. Vamos pra matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca a opção de receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe seu like na descrição, Chave Pix. Seja um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho, as nossas lives todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. Aqui o seu comentário ganha voz. No final da descrição tem os links pras nossas redes sociais. Vem pra cá. Fazer parte também. Twitter, trades. Gente, segue a gente lá, porque lá vocês não perdem absolutamente nada. Bom. Erickson David da Silva, preso, suspeito de matar um policial das rondas ostensivas, Tobias Aguiar Rota, gravou um vídeo pedindo para que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, e o secretário de Segurança do Estado, Guilherme Derrete, parem com a matança de supostos inocentes em Guarujá, no litoral paulista. Supostos inocentes. Mas o nome do secretário aqui tem que falar o nome do cara, pô. Peraí. Secretário de Segurança do Estado, Guilherme Derrete. Parabéns ao secretário também. Não pode esquecer não, filho. Mas tem que fazer igual o Bolsonaro. Tem que dar honra ao cara, pô. Né? Não. Tá aí. Guilherme Derrete. Parabéns. Ele é... Pelo bom trabalho, meu filho. Isso aí. Esse é o papel do secretário. Segurança é isso aí. E é da hora que ele fala assim, ó. Supostos inocentes. Porque o cara ali no vídeo, ele fala justamente isso. Né? No vídeo, ele faz justamente essa questão. Né? Ele fala que o Tarcís está matando inocentes. Companheiros inocentes. Erikson, também conhecido como Devinho, foi capturado na Zona Sul de São Paulo durante a noite do último domingo 30, segundo divulgado pelo próprio governador. O G1 apurou que a justiça já decretou a prisão temporária dele. Tá aí. Né? Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Pronto. Continuando. A ouvidoria das polícias informou no domingo 30 que identificou 10 mortos em decorrência de intervenção policial na operação feita pela PM no litoral paulista no fim da semana. O órgão informou estar investigando também as denúncias de tortura e a ameaça de mortes relatadas por moradores. Você vê que coisa interessante. O policial da Rota morre, mas vamos investigar a ação da polícia, né, gente? E tem aquela história. Todo mundo sabe que o morador que mora nessas comunidades, ele jamais vai falar mal do bandido. Porque ele tem a família na mira do bandido. Na mira do bandido. A gente já viu, inclusive, aqui, trouxe até uma captura da polícia aqui, nós trouxemos até conversa de rádio. Os caras, ó, chama o cara intocado no meio do mato lá, cercado lá, e o cara mandando pelo rádio lá, pedindo, que já tava sendo monitorado, né, pela polícia. O cara pedindo pelo rádio, né, num rádio, não foi numa escola, né, numa creche, né, eles dentro lá, eles pedindo pelo rádio pra chamar a população, pra população fazer um escudo pra proteger eles. E a população vai. Por quê? Porque os familiares estão na mira. Mas, enfim, tá aí a matéria, né? Bom, vamos aqui pra o vídeo, gente, pra vocês verem como é o negócio, cara. A que ponto o negócio chegou? Tarcísio de Freitas consegue fazer os caras... Cadê? Ah, tá aqui. Consegue fazer o... Cara, eu não sei nem o que dizer. Pra ser sincero, eu não sei nem o que dizer pra você. Pense num trabalho que merecia aplausos. Agora, é óbvio que provavelmente a conversa vai ser que os menininhos que morreram foram os bichinhos. Coloquei em tela inteira, não, né, gente? Pera aí. Os bichinhos que morreram foram os menininhos, né? Os coitadinhos. Mas vamos aqui mostrar aqui pra vocês o vídeo em que o cara tá aqui, ó, gente. Agora sim. Pronto. Tá aí. Vocês vão ver agora o cara falando, né? Pro Tarcísio parar que ele vai se entregar. Vamos lá? Pousar. Meu nome é Eresson Davis. Meu nome é David Hill. Eu quero falar pro Tarcísio e pro Teixe aí, ó. Parar de fazer a matança aí. Matando a parte de gente aí. Inocente, querendo pegar minha família. Sem que não tem nada a ver. Tão me acusando aí. É o seguinte, eu vou me entregar. Não tem nada a ver, entendeu? E é isso aí. Então, veja. Olha que coisa interessante. Você vê, gente, que o negócio, você vê que a fala do cara já é uma fala, parece que já... 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 já ensaiadinha, sabe? É que ela fala que os direitos humanos amam. Que a turma da bandidagem ama, ó. Parar da matança. Palavra matança, né? Que é a chave. Os companheiros. Pessoas inocentes. Minha família que não tem nada a ver. Nada a ver. Não tem nada a ver. Agora, a minha pergunta. É a família daquele policial do cara que morreu. O cara tava fazendo o trabalho dele, a rota, né? Tinha nada a ver, não, ali? Quer dizer que a vida do bandido é importante. A vida do policial, não. É esse o governo que a gente vive? A gente investiga a polícia e finge que não vê o bandido? É isso que a gente... que a gente... nós estamos vivendo no Brasil hoje? É esse o país que a gente quer pros nossos filhos? Gente, é esse país que você quer? Você quer de esquerda, cara? É esse país que tu quer deixar pro teu filho? Que o teu filho vai sair pra escola? E a escada não voltar? Porque pessoas como esse camarada aqui vão estar na rua? É isso que você quer pro seu filho, cara? Pra tua família? Pra tua filha? Enfim. Não é esse o Brasil que eu quero pra minha família. Disso eu tenho certeza. Eu quero o Brasil! do Tarcísio. Em que o bandido se entrega com medo da ação da polícia. Bom, gente. Vamos pros comentários. Pra gente finalizar aqui. Sueli Schmidt, minha amiga. Um bom dia, querida. Ela comentou. Não há nada escondido que não seja revelado. Pois é, minha amiga. Nada ficou curto. Não tem como acusar nosso presidente Bolsonaro. Pra você ver. O negócio tem ligação até com munição da PF, né? E Bolsonaro nem era presidente nesse tempo. Munição usada no caso Marielle foi comprada pela PF. Pois é. É aí. Rosa Maria. Santa minha amiga sentindo falta dela nas lives. Rosa, cadê você na live? Ah, cadê aqui? Polícia Federal. Antes tinha nosso respeito. Agora o meu não tem. São Paulo mandado. Caçam patriotas e fazem a apreensão de cartão de vacina. Vergonha. Agora é um negócio vergonhoso mesmo, Rosa. Você viu um coronel do exército militar preso por causa de um cartão de vacina, gente. Que no máximo, no máximo, seria um crime administrativo. Agora eu fico me perguntando, Rosa. Se esse crime foi tratado desse jeito, imagina se aquele pacote da democracia de Lula passa. Viginho, meu. Eu tenho até medo. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Se aquele pacote passar, eu vou montar um canal de tricotar. É. Que pelo menos não tá com a bexiga, né? Que eles vão querer, né? Eu tô todo tricotado. Ai, Jesus amado. Munição usada no caso Marielle foi comprada pela PF. Marcada aqui, pronto. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Daqui a pouco mais informações. Fui, mas o canal ainda não mudou não, né? Tricotar ainda não. Tá aí notícias por enquanto. Fui.